E aí galera, aqui é o Cadão e hoje a gente vai começar a nossa saga do World of Warcraft, tá? Eu falei pra vocês, a gente vai começar, isso é uma coisa bem bacana, mas o que vai acontecer? Eu vou pegando alguns pedaços e eu vou explicando pra vocês algumas coisas, certo? E aí eu vou tentando colocar algumas dicas com o tempo, só pegar algumas partes, vou tentar fazer isso o mais rápido possível pra vocês, tá? Mas, uma coisa que eu quero falar, eu vou ganhar nível que nem as pessoas que estão começando agora, ou seja, do jeito que vem, tá? Porque tem pessoas, o pessoal usa muito Heerloom, seria um item de herança que o pessoal chama. São itens que vem ali, tá vendo? Nível de 1 a 90, ele ganha nível com você, tá? Mas eu não vou usar isso, a maioria das pessoas tem, todo mundo vai ter isso também, é super tranquilo pegar. Mas não é o nosso caso. O que a gente fez aqui? A gente começou o Guerreiro, tá? Que é a nossa Melistine aqui, certo? O que a gente já mudou aqui no início? O nosso retrato e o alvo ficavam aqui em cima, tá vendo? Aqui em cima. Mas a gente jogou pro meio, isso tanto faz. E aqui a gente colocou as outras barras, tá vendo que tá cheio de coisa? F1, F2, F3... Isso aí é tudo configurável, você vai colocar do jeito que você quiser, mais pra frente, agora não. E o que que eu sou? Eu sou um humano. Coloquei o mais basicão, o mais tranquilo. O que que o humano tem? O humano já começa com essa racial, que é bom você colocar. O que que ele faz? No momento que você solta, você sai tudo, você tira tudo de você. Stun, e a pessoa já começou a falar comigo. Você sai tudo... Como é que chama? Você sai de stun, slow, a porra toda, certo? Tudo. Vai ter muita coisa nesse jogo. Seria tipo o cleanse do Heroes of the Storm, tá? Só que tem um cooldown de 2 minutos. Resumindo, ok? Massa. Então vamos lá. Como é que a gente anda? A gente tem aqui, ó, W, S, AD, tá vendo? Aí o Q e o E também movem pro lado. E o mouse a gente pode rodar aqui, tá vendo? A câmera com o botão direito. E o botão esquerdo mexe somente a câmera. O botão direito mexe o personagem e a câmera. E o botão esquerdo, quando você segura, ele mexe só a câmera. Beleza. E aí se você quiser segurar os dois botões do mouse, ele anda assim também. Não recomendo. É bom você fazer o mix dos dois. Eu vou te explicar o porquê. Bem, o que mais? Botão esquerdo. Você seleciona as coisas, tá vendo? Selecionei. 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 Selecionei essa moça aqui. Selecionei o guardinha. Pronto. Botão esquerdo, seleciona. E o botão direito interage. Então, tá vendo essa exclamação aqui? Isso é uma quest. Massa. Como é que eu pego ela? Clico no botão direito. Você interage. Oi, tudo bom? Ele fala, então, tem uns lobos ali, você tem que resolver essa treta. Beleza. Vamos lá, matar seis lobinhos, tá? Você aceita e bora. Então, massa. Aí aparece M. Abre o mapa, tá? Tá vendo? Aqui vem desse tamanho. Se você quiser, aumenta. Eu vou aumentar aqui pra gente ver. O que que é isso? A quest é nessa área. Daí você coloca o mouse e aparece qual quest. Nessa área inteira é onde tem lobo. Tá? Em qualquer lugar que você vai nessa área é onde pode ter lobo. Ou seja, estamos aqui na frente. E a gente achou um lobo aqui. De novo, botão esquerdo, tá vendo? Eu só seleciono. Se eu quiser bater, eu clico no botão direito. Como é que funciona o guerreiro agora? Vamos começar agora a falar da minha classe. Tá vendo que eu tenho uma barrinha vermelha? É a Sônia do Heroes of the Storm. Pra quem joga Heroes of the Storm, é a Sônia. Você tem uma barra de raiva. Como é que você ganha raiva? Atualmente eu ganho batendo. Então, ó. Bati, ganhei pra caceta. Vou bater de novo, ó. Tá, ganhei pra caceta. Como é que eu gasto? No momento eu tenho esse skill. Chamado Heroic Strike. Cliquei e vai dar um dano. Tá? Eu já falo um pouco mais. Eu vou falando dela em modos mais complexos mais pra frente. Mas inicialmente a gente só tem ela. Então, chegou aqui, ó. 1 e 1. Die, bitch. Massa, tá vendo? É assim que a gente vai ver. Cadê os lobinhos? Se você quiser essa barra em cima do HP do inimigo, tá vendo? Ó. Aperta V. Você some. Isso aqui tá tranquilo. Quando você aperta V de novo, você fica com as barrinhas. Eu jogo com a barra. Tá? Então. Beleza. Tá bom. Pegamos um pedinho coelho. Como é que a gente mata um lobo e ganha um pedinho coelho? Tava na boca dele, se não. Não sei. Vamos ver. E aqui de novo, botão direito, a gente entrega a quest. Completou. Ganhamos nível. E já... Oxi. Já peguei uma luva já. Tentinha, pá. Agora passa o inverno sem problema. Vou matar espinhão agora da horda aqui. Tá? Pra quem não conhece, World of Warcraft você tem duas facções. É... Se você joga em uma, você não pode jogar com pessoas da outra facção, certo? Então, aqui eu estou na facção da Aliança. É... Tipo a Jaina, etc. E eu sou um humano, certo? Então, essas pessoas que estão matando são... Pessoas... Orcs. Ó, certo. Isso aqui é tudo orc. Falou pra você, seu loser. Falou. Os caras ficam espiando a minha casa, velho. É tipo um stalker isso aqui. Olha isso. Matou, pega os itens. Não esquece de pegar os itens. Cabeixinha. E, atualmente, eu estou usando uma arma de duas mãos. Tá? É o que vem no início. Não vamos falar disso agora. Mas é o que vem. Se é o que vem, estamos usando. Tá? Lembra que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês se perguntam nos comentários. A gente vai fazer isso aqui bem basicão. Vendo tudo. A gente tem tempo até a próxima expansão. Quem quiser aprender desde o básico, a gente vai ensinando, tá? Então, a gente vai mostrando tudo aos poucos. Nesse jogo, você tem que ter paciência. Então, aqui, tá vendo? Entregou a quest na próxima. E agora, essa quest, ele quer que eu pratique essa skill que eu ganhei, o charge. O que ela faz? É como eu chego na pessoa. Então, eu sou uma pessoa... Eu sou um melee, tipo a Sonya, né? E pra chegar perto, eu preciso de uma skill que eu chegue. Tá? Como é que eu me identifico como eu chego? Então, por exemplo, aqui, tá vendo? Ela tá na minha aspas. Eu vou ficar clicando, tá vendo? Não acontece nada. Ó, tá fora de range. Tá vendo que tá vermelhinho? Ó, vermelhinho. Cheguei mais pertinho, vermelhinho. Cheguei mais pertinho. Opa! Ficou branquinho, tá vendo? Que tá branquinho? Ó, se eu ficar no F1 aqui, tá lá. Uxi. Tá vendo? Cliquei. Quer dizer que... Funciona. Saí correndo. Bati no bonequinho. E é isso que eu queria. Ele só queria que eu testasse. Fala assim, ô. Corre lá pro boneco. Daí você corre, dá de cara no boneco e ele fala assim, ah, tá bom. Beleza. Então, basicamente isso. Agora a gente vai voltar. Entrega a quest ali. Guarda a arma. O Z que guarda a arma, tá? Isso é informação inútil. Mas só... Deixa eu visual. Visual é muito importante pra muita gente nesse jogo, tá? Isso é muito importante. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortando alguns pedaços e vou pegando as partes interessantes do nível. Tá? Eu tô avisando isso no primeiro vídeo. Porque se você ver que cortou, eu me teletransportei pra outro lugar. É isso. Que eu não achei nada mais interessante. São coisas... Quests bem babaquinhas. E eu tô pulando pras partes interessantes que vocês podem ver algo. Ou... É... Pra não perder a graça de vocês. O pano de vocês querem. Do jeito que vocês querem. Certo? Por exemplo, agora, ó. Eu tenho que... Reviver o soldado, ó. E matar uns goblins assassinos. Nossa, pode. Você vê que quando eu dou charge, além de eu correr pra pessoa, ó. Eu prendo ela no chão. Não dou stun. Eu prendo ela no chão por 1.5 segundos. E eu gero 20 de... De rage. Certo? Então... Eu gero recurso pra eu bater. Então é sempre bom quando eu puder começar com essa skill. Então, por exemplo, aqui eu saí. Porque eu estou gerando o rage. Certo? Mesma coisa que a Sony em Heroes of the Stone. Se você, de preferência, sempre puder usar o Q. Além de dar dano. Você gera mais rage. Então você pode soltar mais skills. Certo? Essas coisas... Sempre tem algum lugar de onde elas saem, né? Então... Vocês já notaram que tudo na Blizzard é linkado. Tá vendo que eu estou do lado do cara, ó. Eu não posso correr porque eu estou do lado do cara. Agora que eu estou longe. De outra pessoa. A gente corre. E agora a gente vai farmando as pessoas. Aí, KBS Quest. O que eu vou fazer? Eu estou longe. Tá vendo que eu estou relativamente longe? O que eu vou fazer? Opa! Você começa com essa pedra. Tá vendo? Se não me engano é a pedra do regresso. É a Hearthstone. Então... Opa! Você vê de onde veio o jogo. Eeeh, Constantine. No momento que você usa. Você vai soltar uma skill. Depois de 10 segundos. Você vai para aquele lugar onde você começou. Tá? Essa pedra você pode mudar o lugar onde ela está. Eu vou explicar como você muda isso. Mas pra bem. Você fala com os inkkeepers na cidade. E você troca. Tá? Você pode fazer. Ah, marcar esse lugar como minha casa. E aí você... Pronto. Certo? Ganhou a teammate. Mas esse time eu acho que é meio... É. Não sei como eu fiz 50 quests agora com esse personagem. Mas vai ter alguma coisa bugada. Aí. Agora. A gente chegou em Goldshire. Que é essa cidadezinha aqui que fica aqui. Tá vendo? Nossa. Muito longe. Goldshire que fica aqui. E... Aí a gente chegou nesse inkkeeper. Tá vendo? Qualquer uma... Qualquer pessoa que tiver aqui ó. Inkkeeper embaixo. Você pode falar com ele. E aí você faz assim. Faça desse ink a sua casa. Certo? No momento que você faz isso. Ele fala. Você quer colocar esse aí como sua nova casa? Sim. Pronto. Aí sua pedra do regresso agora vem pra cá. Tá? Então aquela do início que a gente colocou. Você pode ficar colocando onde você quiser. Certo? Vamos pegar esse bracelete aqui. Muito louco. E vamos continuar pegando nossas quests aqui. Feliz e contentes. Pá. Legal. Uhul. Agora a gente vai entrar nessa caverna aqui. E aí o que que a gente vai... Oh. A gente achou um raro. O que que é um raro? Tá vendo aqui ó. Em volta do Cobald tem um dragão cinza. Fuck. Tem um bicho aqui. O que que a gente vai fazer ó. Eu vou te mostrar essa nova habilidade que eu ganhei. A gente chama Victory Rush. Toda vez que eu mato alguém. Toda vez que eu dou o último hit. Eu ganho essa habilidade. Que no momento que eu bato. Além de eu bater. Eu me curo. Tá vendo que curou 33? Subiu aqui ó. Vocês vão ver de novo. Olha. 1000 de XP. Que gotoso. Isso é um que é um raro. Tá vendo que ele dá item. Itens bacanas. Me deu uma bag. Uma sacolinha aqui. E me deu muito XP. O que um normalmente tá dando. Daria quanto ó. Ó. Vamos ver quanto ele dá normalmente. 74. O outro deu 1100. Tá. Isso é um raro. Raro dá bastante XP. E normalmente dá item. Uns itens diferentes. Vai. Digamos assim. Não vou falar. Mas o que acontece. Tá vendo aqui o buff ó. Aqui são os meus buffs. Tá vendo que aqui ó. Victory Rush Enable. Eu dei o último hit. Tá vendo. Meu life tá descendo. Eu cliquei. Pá. Voltou pra 100. Tá. Essa é a vantagem do Victory Rush. Quando eu mato uma pessoa. Automaticamente. Eu tenho. Se não me engano. Quantos segundos. Eu tenho 20 segundos. Pra ativar essa habilidade. Em a outra pessoa. Além de dar dano. Não gasta rage. Tá vendo. Não importa que não gasta rage. Certo. E. Recupera seu life. Ó. É ótimo pra você upar. Mas maravilhoso. Então você entra aqui. Você começa a causar com uma arranca de bicho. Tá. Você soca a cara dele. Começa a chamar. Outro chama amigo dele aqui ó. Ó lá. Aí ele dá o último hit nesse aqui. Aí já mata esse outro moço aqui. Tá vendo. Daí esse aqui já também. Já dá o último hit nele. E fica dando. Victory Rush não para. Enquanto isso. A gente vai soltando o Heroic Strike. Lembrando. O Heroic Strike não tá no Global Condom. Então se eu quiser clicar os dois. Quer ver ó. Ó. 1, 2, 3 e. Per. Os dois. Saiu os dois. Tá vendo. Olha que vai. De novo. 1, 2, 3 e os dois. Tux. O Heroic Strike. Tá vendo que tá escrito aqui ó. No final da skill. Lá embaixoinho ó. Lê comigo lá embaixo. Instantaneamente dá 25 de Physical Damage. Dando físico. Essa habilidade não está no Global Cooldown. O que que é o Global Cooldown? Toda vez que eu solto uma skill. Você vai ver que roda. Eu não posso soltar 15 skills ao mesmo tempo. Tá. Então por exemplo aqui ó. Tá vendo que rodou o Global Cooldown aqui. Porque nessa skill só tem. Só essa skill tem até agora o Global Cooldown. Então eu vou tentar soltar outra aqui ó. Charge e escada são um problema. Tá. Vamos ver se eu consigo. Ó. Vou clicar ó. Tá vendo. Rodou rapidinho. É um segundo. É coisa de um segundo. É o que impede de você soltar 700 bilhões de habilidades ao mesmo tempo. Só que essa habilidade tá fora. Então se ela tá fora você pode clicar ela junto com outra. Tá vendo. Puxa cabeça. Não tem nem o que falar aqui. De novo ó. Puxa as duas. Tá vendo. Bacana né. É gostoso. Isso a gente vai aperfeiçoar mais pra frente. Mas é maravilhoso. Agora a gente vai falar sobre uma coisa que é profissão. Chama profissão. Tá. O que acontece. Todo personagem. Você tem dois tipos de profissão. Ok. E aí a gente tem quatro profissões secundárias. Tá. Então o que acontece com isso. Como que funciona. Você pode ter apenas duas profissões. Profissões. Profissões primárias. Profissões primárias. Quais são elas. Tá. É. Ó. A gente tem. Herbalismo. Que você pega a planta. Ok. Pegou a plantinha. A gente tem mineração. Pá. 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 Pegou minério. Beleza. E a gente tem skin. Tá. O que que é isso. Isso não é que eu esqueci. Esfolação. Alguma coisa. Aí. Matou um bicho. Arrancou a pelezinha. Tá com a pelezinha. Tá. O que que acontece. São profissões de produção. Tá. Então. O que que você faz com a planta. É uma planta. O que que você faz com o minério. O que que você faz com a pele. São profissões de produção. Tá. Agora. O que que você faz. Desculpa. Aquelas que você pega. Agora são as de produção. O que acontece. Então. O que gente. Lembra que eu falei que você pegava plantinha. Agora. Você pode ter além disso. Alquimia. O que que você faz com alquimia. Você pega aquela plantinha que serve para nada. E você transforma numa. Pá. Uma poçãozinha. Tomou. Faz alguma coisa. Específica. Tá. Tem vários tipos de poções. Não podemos entrar nisso agora. Ferraria. Blacksmith. Então. Lembra aquele minério que você pegou. Pim. 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 Virou uma armadura. Massa. Virou tipo uma espada. Opa. Já sei. Não. Não deu. Mas tudo bem. Virou uma espada. Vamos colocar assim ó. Pfff. Uma espada. Aqui. Virou uma espada. Massa. Tá. O dar de virou uma espada. Legal. Enchantin. Você pega um pó. Ele é como se fosse uma profissão autossuficiente. Tá. Ele pega um item mágico. E ele destrói. Transforma num pó. Você pega esse pó pra encantar a sua arma ou a sua armadura ou de um amiguinho seu. Certo? A gente tem engenharia. Que você pega vários tipos de... Você usa tecido. Você usa minério. O importante é. Você faz engenhocas. Então você faz uma galinha que explode. Você também faz um óculos muito louco pra você usar. Tem armas de caçadores. Tá. Então tem várias coisas de engenharia. Inscription é o que você usa pra fazer staff. Tá. Cajado de maguinho. Você usa pra fazer glyphs. A gente vai ver o que são glyphs depois disso mais tarde. E trinkets. Que são isso aqui. Tá. O que você... A gente são dois espaços. O que você vai ter... Também vou explicar isso depois. Tá. Vou deixar na... Aqui. Tá. A gente também tem geocrafting. Que você faz gemas. Seu equipamento pode ter lugar pra você colocar a gema pra melhorar. Quem joga diabo sabe muito bem o que eu estou falando. Você tem equipamento com três pedrinhas. Você equipa três. E você fica melhor essa gema. Né. Como você pode fazer brinco, anel. Essas coisas. E a gente tem a couraria. Ah, é isso. É. A couraria. Você pega aquela pele. Lembra que você pegou aquela pele daquele animal? Massa. Aí você transforma numa armadura que você pode usar. Porra. Bem melhor, né. Que andava com uma pele na sua bag. É alfaiataria. Que você pega... É... Os tecidos que vão cair de vários tipos de mob. Tá. De novo, essa profissão não exige outra necessária. É. Vão... Tecidos que caem por aí. E você... Faz um tecidinho bacaninha pra mago. Pra... Pra sacerdote. Essas coisas. Pra priest. Tá. Então essas são as profissões. Vamos pegar aqui. Eu vou pegar... Ahn... Eu vou treinar blacksmith. Então eu selecionei blacksmith. Bah, treinei. Tá. Você vê. Já tem... Já sei até uma coisa aqui. E aí eu vou falar com ele. É... É... Desculpa. São profissões de coleta. A palavra é coleta. Isso. E aí eu também vou minerar. Tá. Aí agora que eu minero. Tá vendo que eu posso... Dar smelte. Eu tenho que transformar o negócio. E aí o que que eu vou fazer? Aqui. Nessa cidade. Mas várias outras cidades também tem. O que acontece? É... Deixa uma planta na minha cabeça. Tá. O que acontece? Se você procurar... A gente perto do cara da profissão. Você vai ter... As ferramentas que você precisa pra usar. Então... Pra minerar. Eu preciso do mining peak. E pra fazer... A armadura. Eu vou precisar do blacksmith hammer. Certo? Inicialmente. Depois você vai ver. Eu vou deixar eles aqui na frente. Pra eu saber que eu não preciso... Eu não vou vender. Fora isso. Eu vou vender todo o resto. Porque... Não adianta ficar guardando... Tranquilo. Ah. Tá vendo aquele tecido que eu falei? Olha lá. Olha o tecido aqui. Tá vendo? Eu tenho cinco tecidinhos. Vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou guardar. Vamos guardar. Vamos guardar. Vamos guardar. Aqui a gente precisa pra depois. Certo? Então é isso. Então essas são... Essas são as profissões. E aí você vai abrir aqui. Você vê que agora eu tenho profissões aqui. Eu até vou deixar aqui no cantinho. Na minha barra da direita. Porque eu não uso. Então você usa. O que eu posso fazer? Olha. Essa pedrinha. Aí olha. Eu dou uma... Né? Afiada na minha arma. Nessas duas... É um tipo de afiar arma. Tem essa... Essa roupa e esse bracelete. Tem várias coisas que eu posso fazer. E aqui eu posso pegar o cobre. Cobre. Vou chamar de cobre mesmo. Acho que é isso. Certo? Olha lá. E agora eu tenho mais 10 de mine. Que massa. Opa. Cadê o cavalo? Vamos lá. Vamos pegar o cavalinho pra lá. Baby Go. Quando você for escolher sua profissão. O que a gente viu agora mais cedo. Então. Se você já tem o jogo. Se você já tá no level máximo. Ou se você já tá pensando lá na frente. Eu recomendo você pensar um pouquinho sobre sua profissão Então não tem pressa Porque você vai ter tempo pra fazer isso mais tarde Então por exemplo No caso, eu tô no meu Monk e eu tenho Script Eu tenho aqui várias receitas Você vai ter coisas pra fazer diária Você vai ter coisas pra fazer Você vai ter muita coisa pra fazer O número de receitas é imenso Isso tudo é o número de coisas que você pode fazer E isso na verdade não é tanto Eu não tenho absolutamente tudo Certo? Então o que acontece? Isso aqui é universal Eu posso fazer tanto pra ganhar dinheiro Porque eu posso vender esses glifes Quanto eu posso fazer pra usar Certo? E a minha outra profissão no caso é Opa! O que é isso aí? E a minha outra profissão no caso é Herbalismo Então eu pego as plantas Lembra que eu falei? Eu pego as plantas E amasso elas E transformo elas em tinta E eu vou usar essa tinta pra fazer o glife Então eu sou no caso autossuficiente Algumas outras pessoas usam um personagem que coleta E um personagem que produz Então se você quiser também ter duas profissões que produzem apenas Então você quer fazer ferraria pra fazer arma Só que você é um xamã Então você usa mail Você precisa de couraria Então você quer couraria como ferraria Você pode usar Você tanto pode comprar Quando você pode ter outro personagem que pode só coletar Certo? Existem outras maneiras Então pense no que você quer fazer Você quer ser autossuficiente Você quer ter mais de um personagem Você tem algum amigo que pode jogar com você Ou coisa assim Então sempre pense nisso E lembrando que As profissões secundárias Todo mundo pode ter quantas quiser As pessoas estão entrando no Skype Como se fosse tipo Uff Foda-se Tá? Então eu vou sempre fazer Um gameplay mais normalzinho E depois Uma dica ou pra você Que já é nível 100 Nível máximo no caso Ou você que está já Um pouco mais na frente Do que as pessoas que estão começando a jogar Certo? Então é isso Espero que vocês tenham gostado É bem o basicão Mas a gente vai Com paciência Eu vou mostrar pra vocês Absolutamente tudo desse jogo Certo? Então Eu sou o Cadão Eu fico por aqui Até a próxima E Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho